Na hora de encher o carrinho, muita gente pechincha e procura os melhores preços. Os consumidores podem acessar na internet a lista de produtos que são vendidos nas CEASAs de todo o país. Todo dia de feira, a CEASA do Distrito Federal, que vende frutas e verduras no atacado e a granel, vira uma verdadeira bolsa de valores, onde os preços dos produtos variam de acordo com a procura. Para fazer uma boa compra, a palavra de ordem é pesquisar, como diz a cozinheira de restaurante Rosângela Araújo. Compro uma caixa, vou comprar uma caixa de tomate de 50, vou em outra de 30, vou em outra de 20, aí eu compro mais barato, economizar um pouco. Para tornar mais fácil a comparação de preços entre os CEASAs de todo o país e permitir acompanhar a variação dos valores de frutas, legumes e hortaliças ao longo das semanas, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, está disponibilizando na internet as cotações dos principais produtos comercializados. Além dos preços, a página traz também informações sobre volume e cidades de origem dos artigos. O motorista Firmo Batista, ao saber da novidade, se interessou pelas informações que estão na internet. Quando a gente vem para fazer a compra, você já sabe o que está mais em conta, você já sabe o que você procurar. Agora eu vou examinar o site, mas eu vou ver se o desconto que eu consegui aqui foi suficiente. O gerente da Conab explica a importância das CEASAs serem a referência no monitoramento dos preços. Dados do IBGE apontam para um total de 55 milhões de toneladas que são produzidas entre frutas e hortaliças no país. Essas CEASAs, elas representam em torno, quase em torno de 20 milhões de toneladas. Ela é uma referência muito grande. E aí, quando essas mercadorias chegam nesses entrepostos para serem comercializadas, esses entrepostos funcionam como uma bolsa de valores, uma bolsa de mercadorias. Por quê? Porque ali pode-se notar a quantidade e a qualidade de cada produto e a demanda que ele vai ter relacionada, é coacionada com a oferta. Todos os dias, a página na internet vai disponibilizar dados de 48 produtos, que representam mais de 90% do consumo dos brasileiros.